Com esse que eu vou sambar até cair no chão Com esse eu vou desabafar na multidão Sem ninguém se animar eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar vai ser pra mim É com esse que eu vou sambar até cair no chão É com esse que eu vou desabafar na multidão Sem ninguém se animar eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar vai ser pra mim Quero ver o ronca-ronca da cuica Gente pobre, gente rica Deputado, senador Quebra, quebra, eu quero ver Uma cabrocha boa No piano da patroa Patucando É com esse que eu vou Mas quebra, quebra Que eu quero ver Muita cabrocha boa No piano da patroa E é com esse que eu vou E é com esse que eu vou Mas é com esse que eu vou sambar até cair no chão Com esse eu vou desabafar meu coração Samba na multidão Com esse eu vou desabafar meu coração Com esse eu vou desabafar na multidão E é com esse que eu vou desabafar meu coração E é com esse que eu vou E é com esse que eu vou Com esse eu vou Eu sei que vou sambar na multidão Desabafar